A gestão eficiente e transparente da Administração Pública Federal foi tema de um debate promovido pela Dataprev e a Rede Governança Brasil. Podemos chamar de governança um conjunto de ações que definem as responsabilidades e ajudam a desenhar os processos para tomadas de decisões. Quanto melhor a governança, melhor a gestão. E como anda a governança das empresas estatais? O assunto foi discutido durante o encontro promovido pela Rede Governança Brasil e a Dataprev. Mais do que repreender, como bem colocou, é ensinar o caminho certo, a direção que as empresas que os gestores devem seguir, que é muito mais gratificante, imagino, para o ministro do TCU saber que as coisas estão sendo feitas da maneira como deveriam, do que só apontar como não deveria ser feita. Só no ano passado, a Dataprev, empresa pública que fornece soluções tecnológicas para a execução de políticas sociais do Estado brasileiro, comandou o pagamento de R$ 1 trilhão em benefícios sociais, como o auxílio emergencial, o seguro-desemprego e os benefícios previdenciários. É uma obrigação da empresa ser transparente com o cidadão, ser transparente com a sociedade, para que a sociedade possa fazer seu julgamento se essa finalidade está sendo, de fato, cumprida.